Eu tenho o trenzinho aqui, os trens, tá cheio, tá uma bagunça no meu quarto. Sei lá porquê, porque eu sou meio bagunçando e, é, de repente, não bagunça não, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Oh, é isso. Aqui. Então vou mandar. Oh, oh, peraí, peraí, é o pane na roda. Vem aí. Olha. Uhul, o tren tá indo embora, aê. Então, galera, o tren já foi. Boa conta, né? Ai, ai. Décimo vídeo pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like no meu canal. E tchau. Se inscreva aqui no botãozinho grande, hein? Tchau. Tchau. Nossa, que bagunceira, ó. A roda aqui, ó. Tchau, 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 tchau Obrigado.